Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A imagem representa o selo do Inmetro que indica o consumo de energia elétrica de determinado aparelho de ar-condicionado. Sabendo que o Inmetro considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores de ar durante um ano é de 2.000 horas, a potência utilizada no cálculo do consumo de energia desse condicionador de ar foi aproximadamente... Então, ele quer a potência do aparelho, não é? Então, a gente sabe que potência é energia sobre tempo. Ele disse que esse aparelho, ele fica ligado por 2.000 horas em um ano. E aí, a energia consumida por esse aparelho de ar-condicionado em um ano, ela está exatamente representada aqui, que é de 708,4 kilowatts hora por ano. Então, aqui ainda é vezes 10 à terceira. Por que é 10 à terceira, bola? Porque é quilowatts e o K é 10 à terceira. Se eu simplificar o 10 à terceira com esses três zeros, vai ficar 708,4 divididos por 2. 708,4 divididos por 2 vai dar 354,2 watts. Como ele quer aproximadamente, a gente vai ter aproximadamente 350 watts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.